Música Nayara, aluna do oitavo ano, sétima série do Colégio Dom Inácio, participou do quadro Dica de Livro e nos indicou a obra A Jornada. Escrito por Daniela Steele, o romance de 336 páginas da editora Record, trazem em seu enredo os personagens Madeleine e Jackie, casal bem sucedido dos Estados Unidos. O relacionamento, porém, atravessa uma crise. Ela era agredida pelo marido, aí ela decidiu virar jornalista e casou com o Henrico, só que esse homem continuava a agredi-la. Independente do gênero literário, o importante é ler. Hoje, Nayara colhe os frutos deste hábito. Falta bastante leitura, porque a gente aprende a escrever melhor, a falar melhor. O exemplar pode ser encontrado na Biblioteca Municipal. Falta bastante leitura, porque a gente aprende a escrever melhor.